Música Oi gente, hoje eu estou aqui com a minha mãe E ela vai jogar agora Free Fire pela primeira vez Vamos ver qual vai ser a reação dela, o que ela vai achar do jogo E se ela vai morrer mesmo como eu na primeira vez Que uma morte passou por cima dela, vamos ver qual vai ser a reação E antes de começar o vídeo, vai fazendo o que amanhã? Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação e compartilha o vídeo com os... Amigos Os amigos E vamos para o vídeo gente Oi gente, eu estou indo aqui no avião Vou já pular, mas eu não sei como é que vai ser lá embaixo Eu acho que eu vou morrer da primeira vez Meu Deus Pulei, viu gente? Eu não sei como é que vai ser lá embaixo Não sou acostumada a jogar isso Essa lágrima jogou? Nunca joguei, é a primeira vez Aí uma arranha, eu vou voltar Vou voltar pra onde? Aí vem assim, vem Aí vai Volta de novo Meu Deus Vai lá sob o que? Isso vai chegar e em cima e pega Isso é um kit Pra que danado? Cadê? Cadê o kit Peraia Meu Deus do céu Cadê? A senhora já estava no... Tá lá na frente, Arthur. E putain, doidando é tudo. Meu Deus, vai lá de pra frente. Sim. Sim, vai, continue. Sim, vai pra frente um pouquinho. Aí, pronto, pegou a arma. Agora sai a canarra. Agora vai ser bala, viu? Eita, pra parede. A câmera, sim. Vai, corra. Tô correndo, né? Mãe, tem uma parede aí, né? Poxa. Em frente, mãe. Ande. Eu vou pra onde, Arthur? Pô, ela tá atirando. E eu vou fazer o quê? Quando eu vou... Atira também, atira aqui, ó. Mas só tem que ver o carro, hein? Ah, pô, pronto, eu vou atirar se não tá vendo ninguém. É mentira! Aí, gente, tem mais arma, hein? Sim. Aí, vai, entre. Meu Jesus e Arthur. Meu Deus. Roda a câmera pra lá, peraí. Pô, do meu. Vai, entre a frente agora. Lá, mãe, meu Deus, gente. Mas pior que eu mesmo, viu? Nunca joguei, não, gente. Lá, não aperta não. Lá em cima que ele corre. Lá de cima, assim. Lá vem. Segura. Vai, aperta lá. É melhor, contra um carro. Olha aí, um carro. É melhor você andar de carro. Eu não sei atirar sem andar de carro. Agora vai. Vou arrumar um carro pra montar, viu, gente? Olha aí, vou correr nadinha. Meu Deus do céu. Vá. Entra agora. Aperta ali, ó. Dirigir. Acelera aqui. Agora vai. E a filha põe aqui, ó. Olha aí, um cara. Vá, passa por cima dele, que você não ganha, hein? Vá. Como é que eu vou passar? Aqui, ó. Vai, enrola. Como que eu vou enrolar aqui? Volta, dá ré. No outro, assim. Vá. Olha aí, dentro. E do campo não sai. Acelere agora. Meu Deus do céu. Acelere agora. O homem vai dizer assim, essa filhota aí tá ruim. Solta agora. E anda aqui, vai. Apro máximo. Tu tá empalhando pra frente, pra trás. O cara tem que enrolar, meu Deus do céu. É assim, ó o dedo na família. Mãe, como é que eu vou enrolar aqui? Desce não é melhor, desça. Você não vai saber não. É um cara ali, ó. Vai, solta com a arma. Atire nele. Não, isso é a parede. Que viagem é essa, véi? Jesus, hein? Olha ele. Vai, atire agora. Sim, vai. Atire. Vem, bota o medicinador. Vai, corre, atrás dele. Atire. Não, pera aí. Não, pera aí. Meu Deus do céu. Não sei nem pra onde vai. Eu vou me pegar já, já. E eu não sei nem pra onde é que ocorra. Nunca joguei essas coisas. Não. 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 Como é que eu vou sair que eu não sei pra onde é que vai? Que isso? Meu deus, onde vai? Já é Tô arranhando essa escada Hum, morreu Tá vendo que eu não matei nem Não matei nem e não morri hein Muito gente, o vídeo foi esse Minha mãe morreu aí na safe, ela não conseguiu sair E é o que a Sarah achou do jogo Passada, chocada Meu deus Eu achei o jogo Muito ruim, que eu não sabia sair De dentro da safe Sei lá como é o nome Eu não conseguia acelerar nem dar ré Não sabia mexer em nada Ia pegar as armas, passava direto E assim, morri Nem matei nenhum Meu deus É onde eu consegui matar um no outro Então gente, o vídeo foi esse Se vocês quiserem que minha mãe volte aqui pro canal É só deixar aí no comentário né manha É só deixar aí no like, no sininho né E é isso gente Tá, tu não sei como é as coisas né Tu... Gente, se inscreve no canal, deixa o like Ativa o sininho de notificação e compartilha o vídeo com os amigos E tchau 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 Tchau